E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Pois se é escondido que está dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Pois se é escondido que está dando sorte Deixa confidencial E fica comigo 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 E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido 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 Amor só tem que ser vivido